Olá, boa noite para você. Estou aqui para ler um versículo da Bíblia. Está em Provérbios 4, 23. Se você tiver a Bíblia aí, tiver a oportunidade, confira. Diz assim, Provérbios 4, versículo 23. 3. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Que Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus e que o Espírito Santo de Deus possa conduzir você, sua família, seus pensamentos a coisas boas. Deus te abençoe. Tenha uma boa noite em o nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus!